Domingo, dia 23 de abril de 2023, aqui nas ruas Estudante com a rua Boa Vista, centro de Arapiraca-Lagoas, onde houve uma colisão entre um entregador de lanche e uma cinquentinha deixando a vítima ferida. Informação de que o condutor, que era entregador de lanche, passava aqui na rua Boa Vista, mas me passava um condutor de uma cinquentinha na rua Estudante. Aí uma colisão com impacto, as duas vítimas caíram na pista, só que o condutor da cinquentinha não teve nada, foi embora. E o entregador de lanche ficou no local, com leves curiações. Conheceu o pessoal das motocicletas do SAMU, veio, fez o atendimento e acionou agora a ambulância do SAMU para encaminhar a vítima para o hospital de emergência para uma avaliação. E aí